E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área trazendo o primeiro vídeo da série KLWP A vocês que são inscritos no meu canal, o meu muito obrigado e a minha eterna gratidão Por vocês estarem me dando forças para poder continuar a trazer vídeos com melhores qualidades para vocês E conteúdos também com melhores qualidades A você que é visitante do meu canal, deixa aí o seu like de visitante E gostando do conteúdo do canal, se inscreva e ative também o sininho Para estar recebendo notificações de novos vídeos, tá ok? Vamos então ao procedimento pessoal Pessoal, o que que acontece? Um dia atrás eu estava dando uma pesquisada e eu vi algo interessante Sobre o Arc Launcher Que deixa a área de trabalho bem futurista Com o Homem de Ferro, umas armações bem bonitas, toda legalzinha Só que o que que acontece? Essa Arc Launcher pessoal, ela tem um ponto negativo Ela, além de ela ser free, né? De versão, na versão não paga O que que acontece pessoal? Essa Launcher, ela vem anúncios Imagina, você tá, você clica pra poder entrar no... Você clica no botão Home pra poder abrir o menu de aplicativos Daí de repente, antes de abrir o menu de aplicativos, vem um anúncio Aí de repente você quer clicar em outra coisa De repente até abrir quando você vai clicar em outra coisa Pra abrir outro aplicativo Já vem outro anúncio Pessoal, isso é ruim demais E uma coisa que eu andei observando Coisa de seis, sete meses atrás, um ano atrás É... Ele até tinha na Play Store Eu só não lembro se tinha a versão paga Tá? Então, o que que acontece? Não procurei, não achei em lugar nenhum essa versão paga Tá? Pelo que eu percebi, ela não tem E eu me quebrei, me desdobrei Com o Lookpatcher pra poder tentar arrancar aquele anúncio dele Não consegui Tentativas frustradas Aí, o que que aconteceu pessoal? Tava dando uma pesquisa de lá, pesquisa de cá Eu consegui achar algo legal E eu quero compartilhar com vocês no KLWP Vamos lá então? Vamos abrir aqui o KLWP Primeiramente pessoal, vamos abrir aqui o arquivo Vamos aqui aos arquivos O arquivo Gerenciador Deixa aqui Pessoal, o link que eu vou deixar pra vocês é do Mega, tá bom? E o arquivo É esse aqui, ó É esse arquivo aqui que eu vou deixar pra vocês Vocês vão fazer o que? Segura Cortar Sai Sai E vem aqui, ó Custom Pessoal, o que que acontece? Quando você Quando você instalar o aplicativo de início O que que vai acontecer? Talvez esse Wallpapers não esteja aqui Então eu aconselho você fazer o seguinte Ou você coloca dentro aqui de ícons Ou deixa aqui do lado de fora Porque quando você abrir O KLWP e buscar Da forma que eu vou mostrar lá pra vocês Tem que vai acontecer Ele vai abrir esse Wallpapers E vai copiar E vai criar uma cópia Desse arquivo aqui pra dentro, ó Pode ver que ele já está aqui Eu nem vou clicar em colar Porque ele já está aqui O próprio sistema já fez isso Ele colou E trouxe pra dentro da pasta Wallpapers Tá bom? É só essa dica que eu vou deixar pra vocês Agora vamos lá ao procedimento Sem mais enrolações Vamos abrir aqui o KLWP Clica aqui nos três tracinhos Exportar definição Exportar definição Acho que é isso, pessoal Exportar definição Vamos ver aqui Não, carregar pré-definição Pronto, ó Ele já está aqui Tá vendo? Então vai fazer o que? Clica nele Carregou Beleza? Olha só Vocês podem dar uma olhada Nessas quatro bolinhas Um é Facebook WhatsApp Google+, e e-mail Aqui, pessoal Antes da gente já salvar todo o projeto Vamos fazer uma pequena modificação aqui Quero ensinar vocês como é que fazem Tá bom? Então, vamos lá Ó E-mail Aqui no e-mail Eu vou mudar Texto Aqui em cima E-mail E olha só Eu vou colocar Eu vou mudar Eu tenho dois Como eu tenho dois WhatsApp Eu vou colocar aqui Tá bom, pessoal? Vou colocar Colocar ele No WhatsApp Mas acho que vai ficar melhor De ele estar maiúscula Então vamos lá Pronto Dá um certo Pronto Já mudou lá Agora Nós vamos mudar o que? O Facebook Agora volta aqui Dá um voltar Agora nós vamos mudar o Facebook Eu não uso o Facebook Eu não tenho o Facebook oficial no meu aparelho Pois ele é muito pesado E o meu aparelho é fraco Então vamos clicar aqui no Facebook Então vamos clicar aqui no Facebook Texto Facebook Clica aqui embaixo na área preta Apaga Fólio É o que eu uso Opa Nossa Mudando é Confundindo F com K E é osso Pronto Dá um certinho Beleza Agora Volta Volta Cadê o Google Google Mais Aqui Google Mais Pessoal Vou mudar também Porque eu não Eu tenho perfume no Google Mais E tudo Mas eu não uso ele no aparelho Clica aqui no Google Mais Na área preta para subir o letreiro Vamos apagar E escrever Chrome Pronto Do jeito que está aqui está bom Dá um certinho Pronto Beleza Já reconfigurou Agora dá um sair Voltar Agora pessoal Para cá Os atalhos Lá só atribuímos o nome Certo Mas ainda o atalho Não está atribuído Então agora Vamos mexer aqui Facebook Clica nele E fólio Pronto Atalho Atribuído WhatsApp Google Mais Aqui Chrome Eu escrevi errado lá Tá pessoal Depois eu corrijo Isso aí E no Gmail O WhatsApp Eu não quis colocar o S Tá pessoal Para não ficar muito grande ali O letreiro Vamos corrigir aqui então O Chrome Vamos fazer o seguinte pessoal Vou salvar Depois eu volto lá E corrijo Tá salvo Vamos ver como é que ficou Olha só que legalzinho pessoal Ele tá No WhatsApp O Chrome O fólio Ó O WhatsApp O Chrome O fólio E o WhatsApp oficial Que aqui não precisa mexer nele Beleza Olha só que daorinha aqui O botão Home Certo E aqui Olha só Que diferente Posso ser sincero Para vocês pessoal Bem melhor Tá Do que o Arc Launcher Quer ouvir o play de música É só você configurar Tá bom Você precisa configurar Então Vou abrir ele aqui Só Tá bom Posso apertar aqui Que não vai tocar nada Porque não está configurado Beleza Sai dele Aqui o mapa Tá bom Vai mostrar sua localização Isso aqui deve ser uma espécie de notícia Tá bom Tá carregando aqui Deve ser notícias de última hora Não sei como que é isso aqui Tá ok pessoal No demais é isso pessoal Tá Bastante interessante Você vai clicar no WhatsApp aqui Ele vai abrir Fólio O Chrome No WhatsApp ele vai abrir Normal Tá ok E é só isso pessoal Pra poder mudar ali O nome pessoal O procedimento é o mesmo Tá bom Ali onde eu mostrei pra vocês Tá Se você gostou Dê like Não gostou Dê like também Tá Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra estar recebendo notificações De novos vídeos Tá ok Quem que se despedindo Fiquem todos com Deus Forte abraço E Tchau Tchau